1, 2, 3, 4, quantos pelos tem um gato? Tem mais do que uma dezena? Será que tem uma centena? Uma centena? Nem pensar, deve ter quase um milhar. Olha, pois eu acho, ou melhor, eu garanto-vos que esta petinha, esta gata, gira-gira, tem assim um milhar. É muito! São muitos pulinhos para ela. Ela é tão fofa com dois pão dela. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 e aí?